Grace é empresária, dona de salões de festa. Para ela, a organização financeira faz toda a diferença. Você tem que ter uma planilha, porque senão você tem contas a pagar e você não tem contas a receber. Você tem que ter sempre um saldo positivo. Na empresa da Grace, tudo é colocado no computador. Cada centavo que entra ou que sai tem que ser anotado. E isso faz com que a saúde da empresa esteja sempre bem. Mas todo esse cuidado nem sempre é levado para dentro de casa. Em casa, você já relaxa um pouco, você já sai daquele planejamento. Então, assim, é muito complicado, acredito que para todos em casa, mesmo que a gente seja empresária, você continuar com aquela rede firme em casa. É muito difícil. Assim como a empresária, muitas pessoas não conseguem se organizar com as contas domésticas. O Procon Goiás fez uma pesquisa que mostra como anda a relação do consumidor com o dinheiro. A pesquisa abordou três pontos importantes, como controle de orçamento doméstico, postura do consumidor em relação ao crédito e nível de informação. A pesquisa também mostrou o lado positivo e negativo dessa relação do consumidor com o dinheiro. O lado positivo diz que o consumidor está mais preocupado, ele não quer ficar devendo. Ao mesmo tempo, o lado negativo diz que o consumidor ainda não consegue fazer uma planilha para se organizar e evitar problemas financeiros. Quando o questionado se abriria mão de uma viagem para utilizar o décimo terceiro para pagar a dívida ou parte dela, 88%, ou seja, uma grande maioria disseram que sim. Pelo contrário, o dever de casa, que é o trabalho de planejamento do orçamento doméstico, apenas 45% desses consumidores disseram que tem esse hábito. Então, infelizmente, mesmo que o consumidor normalize a sua situação financeira, sem esse trabalho de planejamento, com certeza ele vai retornar a esse estágio de dificuldade financeira. Entre as prioridades na hora de colocar as contas em dia no começo do ano, estão as despesas comuns, como IPVA, IPTU e material escolar. Só que quase ninguém se preocupa em guardar um dinheirinho extra. Tem o hábito de fazer a planilha do orçamento doméstico. Não é algo complicado. Ele pode pegar uma folha de caderno, colocar todas as despesas que é feita no mês, em contrapartida com a sua receita, até aquela despesa que é feita lá perto do serviço na padaria, coloca nessa planilha. Eu peço para que faça o teste. Se não gostou, abandone. Mas, com certeza, isso vai virar uma rotina, um hábito na vida do consumidor, porque ajuda e muito no controle do orçamento doméstico.